É o Natanzinho, seu Natanzinho, empurra daí que eu empurro daqui meu amor Olha mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copa na mão da cena em cima E eu sei que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba De copa na mão da cena em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu encher o copo dela e ela grita vai vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu mexo no copo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra E o Natanzinho, empurra, 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 empurra E o chance é vez, o morador de um ibaí estará Halha mais tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, meu tempo fica beba Tá de copo lá na mão, dançando em cima Olha que tem que receio, que o Natal se dá Toma do cachaça, como quem bebeava Tá sem limitinha, meu tempo fica beba De copo lá na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, ela quer ficar maluca Enche o copo dela que ela vai dar trabalho, meu amor Empurra, 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 empurra Sei que a minha cachaceira que sobe em cima da mesa é essa dela Empurra, 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 empurra O Natanzinho vai botando e ela grita, vai, vai Empurra, 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 empurra Empurra, 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 vai Empurra, 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 empurra O Carreirinha vai botando e ela gritando, empurra Empurra, Carreirinha Olha a vibe, viu, meu filho? Para a paz do Carreirinha, não, pelo amor de Deus É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho E o seu CD, suborado de Ui Bahia Estourado É o Natanzinho, é o Natanzinho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu deixo a palha, já vou ler o filme No espelhado, você tá gostosinho Cê tá com força, cê tá pro Natanzinho Quero ver lançar pra ela essa treva que é Paris e a bebida está de tanto raio que brotou Paris e a bebida está de tanto raio que brotou Isso, saca com carinho, saca com amor Sacar com carinho, saca com amor Ai, ai Soca com carinho, saca com carinho, saca com amor Ô, se a sonha é diferente, meu filho Seu hit de verão Vai, vai, vai Ela fez 11 de pitinho, olha que fila pra safar Ela fez 11 de pitinho, olha que fila pra safar Você tá com a vara, você tá na vara E disse que você tá tipo Saca, 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 saca do amor E disse saca, 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 saca do amor Saca, 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 saca do amor Alô, que alegria, assim, comendo Pleno Marovino, Pleno Marovino Para, não, não vai lá puxar Alainzinho, despegue seu site de apostas esportivas Olha que vai rebalando gostosinho pra mim Já pro chapado, já rolei o big Ou na batera, tá tocando o brunde Senta com força, senta pro nadão Se eu quero vir lançar pra ela, senta, senta, vai Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor Mexeu as pernas, carreirinha Tem mais? Saca, 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 saca com carinho Tem mais volta, né? Saca com amor, saca com carinho Saca com amor, saca com carinho Saca com amor, saca com amor, saca com amor Ela fez onze, dividiu, olha que fila traçapada Chamou Alisson Joias, vai, vai, Alisson Joias Essa é da Navara, vai da pia, essa é da Navara Ela tá querendo, né? Saca, 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 saca Swing down É um Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer, só quer saber de mim Não para que tenha uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui Virou o neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje E faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um poder Mas tô amando você Mulher da porra Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje E faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um poder Mas tô amando você, meu amor Oh, mulher da porra É um Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber de revular Não para que tenha uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui E o vagabundo daqui Virou o neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Que faz a mão a noite e depois passa Queria eu que você Fosse só mais um poder Mas tô amando você Tô amando amor Queria eu que tu fosse Essa menina de hoje Que faz a mão a noite e depois passa Queria eu que você Fosse só mais um poder Mas eu tô amando você Oh, mulher da porra É um Natanzinho É um Natanzinho É um Natanzinho Vá de amor É um Natanzinho Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chora É que eu já bebi Todos dias seis no rosto Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo Do que ele falava Você me traiu E eu vi falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda De amor De sim Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda De amor De sim Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Do Natanzinho É um Natanzinho O Guilherme E canção é essa Cacau Mico Viu de Natal Que não vai dar metade Demora Senta aqui E olha no meu olho E se eu chora É que eu já bebi Tô 16 no rosto Eu esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo Do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro E não vai dar metade Do Natazinho É o Natazinho É o Natazinho Medo, ventosa Além são joias Mas é um sucesso Pega esperte Tô ensaiando a forma De falar pra você De um jeito Que não vai te magoar Percebo que eu não te amo Como você me ama E falta até desejo Na hora de ir pra cama Seguro o choro Que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito É não ter defeito Não É que o meu coração Só gosta de Decepção Desculpa Mas não vou ficar Te enganando Você não merece O meu último plano Por isso que Eu tô te liberando Tentando o cara Mas sair te procurando Segue em frente E vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente E vai ser feliz Percebo que eu não te amo Como você me ama E falta até desejo Na hora de ir pra cama Seguro o choro Que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito Seu maior defeito É não ter defeito Não É que meu coração Só gosta de Decepção Desculpa Mas não vou ficar Te enganando Você não merece Você não merece O meu último plano Por isso que eu não merece Por isso que Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive Tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abre Quando ouvi Prince Dancei Quando olho Brilhou Entendi Quando criei Asas Zoei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando me achei Me perdi Quando vi Você Me apaixonei Natanzinho 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 Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Natanzinho 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 Em meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu Caiu tão fundo Nessa emoção E primeira vez E um amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz E deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Nós acabamos com ela Antes de ela acabar com nós Eu Natanzinho 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 Antito com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tava Me descavando Já faz tempo O congulho O adiante E me descavando E me descavando E me descavando E a reunião Pela primeira vez E me descavando E me descavando E me descavando E quando me perdeu E o ladrão E o que era fio Fiquei nervoso assim, foram adquiridos e tão voltado pra mim É o Natanzinho E ela tá gravando e me esclamando Já faz tempo, ó, chegou um áudio E nem quando andei de avião pela primeira vez Nem vi assim, eu dei sucesso e sensação E nem quando me perdeu e o ladrão em voo que era meu Fiquei nervoso assim, foram adquiridos e tão voltado E nem quando andei de avião pela primeira vez Nem vi assim, meu Deus do céu, que ganha E nem quando ouviu, perdeu e o ladrão em voo que era meu Fiquei nervoso assim, foram adquiridos e tão voltado E aí, gravações Bota o sentimento aí pra nós, Max e Williano Que hoje eu quero beber Achei que é diferente, é ele, é ele, é ele Olha que a caminhão do Black Ruby vou Ah, não vou entrar, vou dar tese e o começo Eu te cantinho, ela me chamou pro beco Sabada, vai posta na mão, agaxi Vai, mim, mamá, vai, mim, mamá, vai, mim, mamá É o dia O dia O dia O dia Eu te cantinho, eu te cantinho, eu te cantinho, eu te cantinho Ah, 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 caminhou do Black Ruby vou Cão completado, o Tatanzinho o molmeço Ele em casinha, me chamou pro beco Sabada, vai posta na mão, agaxi Vai, mim, mamá, vai, mim, mamá Vai me mamar, é um dia Ai, ó A câmera do velho, do velho, do velho, do velho A câmera 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 do velho, do velho, do velho, do velho A câmera do velho, do velho, do velho A câmera do velho, do velho A câmera do velho, do velho A câmera do velho A câmera do velho Tchau, tchau. 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 Ai, preto. Tchau, tchau. Ai, preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, preto. Ai, preto. O Natanzinho trajado lá lá no pedro que elas gostam. Eu chamo o Natanzinho que ele sempre tá na bola. Então... Fala pra mim. Ai, preto. Ai, preto. Ai, Natan. Ai, garçom. Ai, garçom. Ai, garçom. Ai, garçom. Ai, garçom. Ai, garçom. Quebri a bolsa dela, gente. Vou ter que dar outra nova pra vocês. Segura aqui. Essa novinha. Max Miliano. Se prepara Se prepara Embaixo do meu chapéu não vai sair Eu sou como o perfeito da imóvel Se prepara Se prepara Se prepara Embaixo do meu chapéu não vai sair Eu sou como o perfeito da imóvel Meu beijo vai te iniciar Minha pegada vai fazer você agarrar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou como o perfeito da imóvel Se prepara Se prepara Eu vou te pegar Eu vou te pegar Essa aqui é pra você beber E eu vou beber junto com você agora Olha um boné de presente aí do Netazinho Olha um chapéu Olha um chapéu E eu vou te pegar 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 O que é isso?